Ninguém dá nada de graça, sci-fi, isca, queima o chão, dois grandes times frente a frente. Ao vivo, direto do Allianz Stadium, daqui a pouquinho. Bem-vindos ao Allianz Stadium, direto de Turim com tempo bom, vamos nessa. Eu sou o Gustavo Villani e o Caio Ribeiro está aqui ao meu lado para comentar cada lance. É o Campeonato Italiano invadindo a sua tela já já com muita emoção pela Série A. Linda atmosfera no estádio para o jogo, Caio. É FIFA e no FIFA a gente sempre quer ver bom futebol, o lugar que os times correspondam em campo. É FIFA e no FIFA a gente sempre quer ver bom futebol. A moita marca é o Jeaninho. A menila no canto, Matiomertane. A menina no ponte, Juan Guadalupe. A menina no ponte, Bernardo Benucci. A menina no ponte, flame. A menina no ponte, Alex Sandler. Com o número 32, Leandro Barras. Com o número 27, Marlon Ocantane. Com o número 8, Lestrano Martini. Com o número 22, Ancel Di Maria. Parola alas a campo, o público do Allianz Stadium, jogando sobre tribunas. Buen match a todos. A Juve dá o primeiro toque na bola. Autoriza a arbitragem, começa o jogo. Essa é a escalação da Juventus. Alexandro entra com o quadrado, um em cada lateral. Costit está escalado com Di Maria, um de cada lado. E o time... Defende Perim! Escanteio cobrado, atenção! Joga limpo, joga sério, afasta dali. Errou o cruzamento, vai direto na marcação. Felipe Anderson. Mano a mano, com o goleiro, para fazer! Paredes! 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 Antecipou muito bem, fez o corte. Paredes! 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 Eles vão chegando no ataque. Boa lenteada, que lance! Salva o goleiro, era perigosa! Salva o goleiro, festa de glória! 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 Escanteio o cobrado, atenção! Corta o cruzamento, mas não afasta o perigo! Salva o goleiro, festa de glória! Só fazer, pra passar a frente! De Maria, gol! Abrir o placar do jogo! Uma bobagem inaceitável no futebol profissional. Não conseguiram ser firmes ao afastar o perigo. Por isso mereceram tomar esse gol. 1x0! 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 De Maria! De Maria com ela! Impedimento marcado! Quase, quase ele sai na cara do gol. A condição parecia legal. Pацana! 2x0! E aí? 3x0! 1x0! 1x0! 2x0! 2x0! 3x0! 3x0! Enfiou! Bola rápida! 1x0! 1x0! 3x0! Luiz Alberto Cataldi Luiz Alberto Continuam trabalhando a bola de pé em pé Esperando uma chance Toma a bola no ataque Di Maria na cara do gol Cara a cara de peito Aberto sai o goleiro na coragem No pé dele pega Caio Filani ele mergulhou Muito bem tem que ter Muita coragem pra sair assim Sem precipitação Rodando a bola pra tentar empatar Passe em profundidade Prende a bola Espera a brecha Bom, bom bloqueio no cruzamento Sobra campo Vem o contra-ataque Imobile Porta a zaga O ataque era bom Locatelli Vlarrovic com a bola Teremos apenas mais um minutinho Pra bola rolar Apita pela última vez A arbitragem acaba Primeira etapa do jogo Intervalo no Balianza Stadium E um bom primeiro tempo Do Di Maria E você Caio O que achou? O gol que ele marcou Fez toda a diferença No placar do primeiro tempo Filani Claro que eu vou dizer Que ele tá bem em campo Recomeça Alianza Stadium Na casa da Juve Bola rolando Segunda etapa Falta marcada A posição é perigosa Dá pra bater Direto pro gol Cobrou direto Pra fora Sem nenhum perigo Caio Essa aí saiu longe Milani Tem que dar uma Calibrada no pé Faltou precisão Na cobrança Quadrado Di Maria recebe Locatelli Di Maria com ela Tentam achar uma brecha Vão tocando a bola Olha a boca maldita Alô, Everaldo Marques Sequei O time perde a bola Imóveli Corta a defesa na área Filipe Costete Toca uma bola Com paciência Calma Precisão Parece até Videogame O relógio marca São 15 minutos Já passados Da segunda etapa A marcação Fica pra trás Pra fazer Roupa a bola Evita a finalização E fica com ela Felipe Anderson Tiro imóveli Que chance Pra empatar Com tranquilidade Faz a defesa Quadrado Locatelli Sai a bola É só tiro de meta Olha só A Juve vai usar o banco Tem alteração Passe interceptado Era da Juve Perdeu A rapaziada Se aproxima Quero passe Que chance Pra empatar Na hora certa No tempo certo Ele desarma E fica com ela Tem espaço Pra jogar Quem sabe O contra-ataque Boa sequência De passe Eles vão trabalhando Bem a bola Com paciência Recebeu Bola cruzada Vem a marcação Em cima dele Marocet Pedro Passe em profundidade Quero ver Felipe Anderson Intercepta Na área O passe Olha que troca Legal Entre arquibancada E jogadores Em campo Linda festa Todo mundo Jogando junto E os jogadores Não decepcionaram Estão ganhando E seguem No campo de ataque Estão querendo o jogo Que metida de bola Quero ver Ele prende Tenta achar espaço Olha o Milinkovic Sabit Está acabando 43 Segundo tempo Felipe Anderson Imobili com ela Afasta a bola Joga a sério Acabou A arbitragem Encerra o jogo Vence a Juventus Vitória apertada Mas que também vale Três pontos Na liga Resultado bem Importante Para o time Eu só posso elogiar A atuação dele Milani Foi decisivo Aproveitou a chance Que apareceu E marcou O gol Da vitória Artea Espiral Em No Se a Em Não E Em El